O meu amor foi embora Minha vida adiviana Tô feliz vivendo assim Na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora Solidão cortei de espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de pião é boi De violeira é viola Tô de amor que se foi Só outro amor consola Banana soda no cacho Melanciada na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Paixão de pião é boi De violeira é viola Tô de amor que se foi Só outro amor consola Banana soda no cacho Melanciada na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama O meu amor foi embora Estou numa boa agora De olho noutra paixão Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de vião Tô feliz vivendo assim Na dor eu botei o fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora Solidão cortei de espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de peão É pôr e de violeira é viola Tô de amor que se foi Só outro amor consola Banana soda no cacho Melanciada na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Paixão de peão É pôr e de violeira é viola Tô de amor que se foi Só outro amor consola Banana soda no cacho Melanciada na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Alô rapaziada Quero ver todo mundo grudado na cintura da moleca Não deixa ela escapar Gruda gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe-meche-meche Ralo tchau e rala checa Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe-meche Ralo tchau e rala checa Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Reme grego pra cá, remexe pra lá É só o sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só o sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, rala, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu um biguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá Só no sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu um biguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá Só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda Quero ver você mexer Meu desejo de caça procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano que ainda me ama Mentindo pra mim, disfarçando essa dor No pensamento de sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil Fugir da lembrança Porque do meu corpo Teu cheiro não sai Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Com vocês, nossos irmãos Chipãozinho e Sororão No pensamento de sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil Fugir da lembrança Porque do meu corpo Teu cheiro não sai Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Esse amor eu sei Esse amor eu sei quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer O que mais me dói em noite sem no ar? Sou eu aqui sozinho Louco a te lembrar Olhando na janela Solidão da rua Bate o desespero Vem saudade sua Pertinho do céu No baixa estou danado Nesse apartamento Eu louco alucinado Veio o seu olhar Que me deixou assim Um louco apaixonado Tão fora de mim O gosto do seu beijo Ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo a luz Espelho Lembranças demais As luzes da cidade Olhando aqui de cima São manchas de saudade Inertes na negrina Loucas fantasias Vem nesse apogeu Lisco no meu corpo Encontrar o seu Coração no ar Teu peito Morto de saudade Eu choro Não tem jeito Ele está contigo No seu aconchego E te falar de amor No toque dos meus olhos Lembranças de nós dois Aqui nesses lençóis Ficarão Fortes demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo a luz Espelho Lembranças demais Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo a luz Espelho Luzes a brilhar O seu corpo a luz Espelho Lembranças demais O seu corpo a luz Espelho Lembranças demais Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar Ordem Luzes a brilhar O seu corpo a luz Espelho Lembranças demais O seu corpo a luz Espelho Lembranças demais O coração de quem ama É mais fraco que a luz Espelho Que o filho vira e mexe e tá quebrando Se não for correspondido O coração de quem ama Tem sempre a parede fina É feito casca de ovo Transparente igual cortina O meu coração é desse coração Que rasga à toa Vivo todo remendado Por amar uma pessoa Ai, 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 ai Meu coração tá pisado Metade bate no tempo Metade bate atrasado Ai, 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 ai Meu coração tá naquela Um terço bate por mim Dois terços bate por ela O coração de quem ama É mais fraco que o filho Vira e mexe e tá quebrando Se não for correspondido O coração de quem ama Tem sempre a parede fina É feito casca de ovo É feito casca de ovo Transparente igual cortina O meu coração é desse coração Que rasga à toa Vivo todo remendado Por amar uma pessoa Ai, 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 ai Meu coração tá pisado Metade bate no tempo Metade bate atrasado Ai, 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 ai Meu coração tá naquela Um terço bate por mim Dois terços bate por ela Conheci uma menina Uma gata de aliviar cabelo Coisa linda Bochechinhas de maçã Uma deusa no corpinho de modelo Ela adora passear de jet ski Onde chega é sucesso Ela bata Essa moça faz o meu queixo cair Quando cansa na boquinha da garrafa Eu já gosto de tocar o meu derrante De uma festa de vião De um rastaté Mas por essa paixão é que eu me lasco Na hora vir o churrasco No fogo desça E ela tchan, tchan, tchan Que bom, que bom, que bom E a gente vai, vai, vai Feito a abelha na flor E ela tchan, tchan, tchan Que bom, que bom, que bom O fiel e a gatinha no balanço do amor Conheci uma menina E ela tchan, 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 tchan Uma gata de arrepiar cabelo Coisa linda Bochechinhas de maçã Uma deusa no corpinho de modelo Ela adora passear de jet ski Onde chega é sucesso Ela avafa Essa moça faz o meu queixo cair Quando dança na boquinha da garrafa Eu já gosto de tocar o meu berrante De uma festa de peão De um rastapé Mas por essa paixão é que eu me lasco Na hora vir o churrasco No fogo desça E ela tchan, tchan, tchan Que bom, que bom, que bom E a gente vai, vai, vai Feito a abelha na flor E ela tchan Eu tenho um amigo das Minas Gerais E anda se gabando que tem dois amores Diz que uma mulher o ama e respeita E a outra lhe cerca de beijos e flores Você me perdoe, é o meu bom companheiro Mas não acredito no que você diz Quem tem dois amores Quem tem dois amores engana a si mesmo Quando a gente joga sentimento a esmo Jamais nessa vida pode ser feliz As próprias mulheres Eu viro seus versos Falando das duas mulheres que tens Tem todo o direito de dizer ao marido Que estão amando Dois homens também O papel aceita tudo que se escreve E o poeta canta E o poeta canta o que lhe convém Quase todos homens tem mais de uma mulher Mas guarda consigo e não conta ninguém Jamais uma esposa ia aceitar Saber que o marido tem outra lá fora Por isso não grita Por isso não grita amigo Eu lhe peço Você disse isso buscando sucesso Respeite a si mesmo e a sua senhora As próprias mulheres Eu viro seus versos Falando das duas mulheres que tens Tem todo o direito de dizer ao marido Que estão amando Dois homens também Não vou pedir-te para me fazer carinho Seus doces beijos também não vou implorar Sei que você não é a mesma de outrora Mudou comigo até o jeito de falar Eu só queria que você me entendesse E desse jeito não podemos continuar Quero que diga se você tem outro dono Nesse abandono também não posso ficar Sou obrigado a tomar uma atitude Já não consigo dominar meu desespero Somos casados e vivemos separados Durmo sozinho numa cama de solteiro Não vou pedir-te para me fazer carinho Seus doces beijos também não vou implorar Sei que você não é a mesma de outrora Mudou comigo até o jeito de falar Eu só queria que você me entendesse E desse jeito não podemos continuar Quero que diga se você tem outro dono Nesse abandono também não posso ficar Sou obrigado a tomar uma atitude Já não consigo dominar meu desespero Somos casados e vivemos separados Durmo sozinho numa cama de solteiro Mamães Mamães Pra vocês Eu tenho tanto Pra te falar Pra te falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você O meu amor Por você Nem mesmo Nem mesmo Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior que o meu amor Nem mesmo o meu amor Nem mais medir Me diz esperar A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Nessa mesa de bar eu me encontro Amanheço tonto sem você aqui Trago as marcas do seu abandono Não, não tenho mais sono Estou sem dormir Lá em casa não sei de mais nada Vida bagunçada Meu mundo caiu Meu remédio pra tudo é beber Deixei de viver Depois que saí A revolta de tudo é você Querendo te ver eu reviro a cidade Passa a noite buscando por ti Madrugada que nunca tem fim Amanheceu nos braços da minha saudade Meus amigos perguntam sorrindo onde anda você Entre um golo e outro eu me calmo não sei responder No meu copo eu vejo seu rosto remédio e chorar Debrusado outra noite amanheço na mesa de um bar Vou beber Vou beber Nessa mesa de bar vou beber Vou beber Vou beber Meu amor Minha vida é você A revolta de tudo é você Querendo te ver eu reviro a cidade Passa a noite No meu copo eu vejo seu rosto remédio e chorar Debrusado outra noite amanheço na mesa de um bar Vou beber Vou beber Vou beber Nessa mesa de bar vou beber Vou beber Vou beber Meu amor Minha vida é você Minha vida é você Me filma e體 Minha vida é você Minha vida é você Bebe Minha vida é você Faz muito tempo que eu saí da sua vida E uma estrada colorida Eu busquei para seguir Pra te esquecer eu fui buscando aventura Outros braços fiz loucuras Mas não era bem assim Eu te amei e me entregava Feito louco Mas parece que foi pouco Tudo isso pra você Eu não te entendo Pois dizia que me amava E por mim você brilhava Era capaz de morrer Mas tudo passa nesse dia Não esqueça Leio no meu endereço Um bilhete que chegou Peço perdão por eu sair da sua vida Eu descobri em uma nota de jornal De sua vida cardinal Você nunca me esqueceu Que me procura pelos parques na cidade Sofre e chora de saudade Que seu grande amor sou eu Mas tudo passa nesse dia Não esqueça Veio no meu endereço Um bilhete que chegou Peço perdão por eu sair da sua vida É que sou comprometida É que sou comprometida E não mereço Eu descobri em uma nota de jornal Eu descobri em uma nota de jornal De sua vida cardinal Você nunca me esqueceu Que me procura pelos parques na cidade Sofre e chora de saudade Que seu grande amor sou eu Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas Que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras Uma carona resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança de ouro Caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anoçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido me apaixonou Mas tinha marido, você me enganou Aposto em minha vida Você foi sacana Ana, você foi sacana Brincadeira, hein, Ana? Oh, coração, vem com o Robinson Santos Sexta-feira, madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas Que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras Uma carona, resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança de ouro Caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Adoçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido, você me enganou Aposto em minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Oh, Ana Aposto em minha vida, você foi sacana Ana Amo, Ana Amo, você me enganou Você foi sacana O seu nome chama Ana Música Conheci uma morena numa festa de peão Bota em chapéu de couro com um berrante na mão Quando olhei nos olhos dela quase caí de emoção Seu jeito de boiadeira apaixonou o meu coração Fiz dos meus braços um laço e num só abraço ela eu lassei Ela então me deu um beijo louco de desejos a ela falei Sou peão de boiadeiro no Brasil inteiro já fui campeão Agora minha morena quer entrar na arena do seu coração Oi morena boiadeira Replica esse berrante e diga que vai me dar o seu calor Oi morena boiadeira Quero ser seu peão Quero seu coração Quero seu amor Aô morena boiadeira Você é boa demais É muito bonita Fiz dos meus braços um laço e num só abraço ela eu lassei Ela então me deu um beijo louco de desejos a ela falei Sou peão de boiadeiro no Brasil inteiro já fui campeão Agora minha morena quer entrar na arena do seu coração Oi morena boiadeira Replica esse berrante e diga que vai me dar o seu calor Oi morena boiadeira Oi morena boiadeira Quero ser seu peão Quero seu coração Quero seu amor Oi morena boiadeira Replica esse berrante e diga que vai me dar o seu calor Oi morena boiadeira Quero ser seu peão Quero seu coração Quero seu amor Quero ser seu peão Quero seu coração Quero seu amor Quero ser seu peão Quero seu coração Quero seu amor Outro em vão!